Oi pessoal, eu escolhi fazer esse vídeo ao lado dessa planta, essa planta em algumas regiões do Brasil é conhecida como comigo ninguém pode. Por que eu estou escolhendo fazer o vídeo ao lado dessa planta? Só para te dizer que você é o detentor da sua vida, é você que está no comando da sua vida. Ninguém é capaz de programar a sua vida. Se você está esperando que alguém planeje a sua vida, vai dar errado. Porque essa pessoa que está planejando a sua vida, vai planejar para o fracasso. Somente você pode conduzir a sua vida ao sucesso. E o sucesso não é uma fórmula mágica que ninguém vai te entregar em mãos. Se você está esperando que alguém te entregue uma fórmula mágica do sucesso na sua mão, você vai morrer de mão estendida esperando. Porque não vai cair do céu. O que eu quero dizer para você é que tem muita gente dizendo que você não é capaz, que você não é digno, que não acredita em você. Mas somente você pode mudar isso. Não foca no que as pessoas estão dizendo que você não vai conseguir. Foca no seu objetivo, no seu plano de vida, onde você quer chegar. Determina um plano de vida para você. Eu costumo dizer que a pessoa que não tem agenda vira a agenda dos outros. Se você não sabe qual caminho você vai seguir, qualquer caminho não faz diferença, qualquer caminho está bom para você. Mas quando você sabe onde você quer chegar, você vai procurar o caminho certo, você vai procurar o atalho, mas você vai estar focado naquele caminho. Determina isso na tua vida. Não deixe a vida passar. Eu não sei em qual fase da vida você está vivendo, mas eu quero te dizer que a vida é um jogo. E você tem que saber jogar, você tem que saber as ferramentas certas de utilizar. Você tem que saber qual caminho que você está seguindo. O universo hoje está cheio do mundo coach. Alguém dizendo, te apresentando uma fórmula mágica para você vencer na vida. Cuidado. Tem muito instituto aí oferecendo uma cadeirinha no céu. Mas a decisão está aqui. A decisão só depende de você. Ninguém vai te conduzir se você não quiser chegar. Se você não quiser tirar a bunda do sofá, quiser levantar da cama, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai conseguir os mesmos resultados. Isso é um dito muito certo que existe aí no mercado. Você precisa agir. Você precisa determinar onde você quer chegar. Você precisa aprender qual é o caminho que você quer trilhar. Você precisa acreditar em você. Porque se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Defenda a sua ideia. Defenda o seu projeto. Acredite sempre. Foque no objetivo. Eu estou fazendo esse vídeo de forma amador. Estou fazendo esse vídeo, gravando aqui com o celular na mão. É somente para te mostrar. Uma mensagem que me foi dada. E essa mensagem eu quero passar para você. Eu sei que você está esperando essa mensagem. Para me dizer para você que você é capaz. Você pode. Não depende de ninguém o sucesso, só depende de você. Eu acredito nisso. O que está faltando para você levantar desse sofá? O que está faltando para você levantar dessa cama? Tem gente que passa dez anos com um câncer, escondido. Mas quando descobre, em quinze dias morre. É porque se entrega. Mas tem gente que descobre que está com câncer, batalha e vence. Você não está condenado à morte. Você não está condenado a sofrer. Você não nasceu para sofrer. Você nasceu para vencer. Deus te colocou aqui para ser um vencedor. Está escrito na Bíblia. E o que está faltando? Ah, te doutrinaram que somente filho de rico é que pode conseguir chegar ao sucesso. Somente filho de rico é que tem tempo de estudar. É mentira. É balela. Hoje, todo mundo que tem um celular pode cursar uma faculdade pela internet, à distância. Você que quer estudar, consegue. Você que quer montar um negócio, foca no seu negócio e não vai com a mente pequena dizendo que vai dar errado. Quando você vai pensando que vai dar errado, o seu cérebro, o universo, começa a trabalhar para dar errado. Fica se auto-sabotando. Não faça isso. Acredite na sua ideia. Quando você focar que vai fazer algo, foque que vai dar certo. Acredite. Defenda. Faça isso sempre. Eu tenho certeza que se você determinar e se você acreditar, começar a defender a sua ideia, você vai vencer. Não adianta eu ficar aqui me lamentando da vida. Não adianta eu ficar sofrendo. Morrendo de véspera que nem peru. Dizendo que vai dar errado se eu nem arrisquei, se eu nem tentei. Enfim, todas as grandes ideias do mundo não deu certo de primeira. Os grandes inventores erraram várias vezes. Mas nunca desistiram do que estavam fazendo. Eles acreditavam. Eles tinham uma determinação. Eles tinham somente uma visão. Um foco. Vai dar certo. Ok? Eu acredito em você. Espero que você também acredite em você. Se você quer mais, bota aí a hashtag aí nos comentários. A hashtag manda mais. Pode me contactar no direct. Pode me mandar mensagem. Que eu vou responder. E a gente vai estar aqui. Para conversar junto. Tete a tete. Um abraço. Fica com Deus. Tete a tete.